O amigo Robson, lá de Recife, Pernambuco, montou um pequeno sistema de energia solar off-grid para economizar aí na conta de luz de seu comércio, de sua pequena loja. E após iniciar sua primeira montagem, já foi fazendo algumas melhorias no sistema com as dicas do canal. Melhoria que você vai poder observar nesse próprio vídeo. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o kit inicial que o amigo Robson comprou, com um inversor de 6.000 watts. 6.000 watts? E para conferir o sistema e essa história, vamos deixar o próprio amigo mostrar seu sistema e a gente voltar com os comentários técnicos, para a gente entender como se deu tudo isso durante essa montagem. E só para alertar os amigos do canal, estamos a partir de hoje no Saldão de Férias do AliExpress com cupons de descontos de até 300 reais que você pode conferir na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos conferir o sistema. Olá, tá, vocês aqui, Robson, de Recife, Pernambuco. Mostrando aqui minha plaquinha de 150 watts, começando a emergir a solar off-grid. Aqui o fio, descendo para a loja, que eu montei para diminuir a conta de luz aqui da minha lojinha. Não tinha alumínio, foi, não se viram nos 30, foi RIPA, coloquei RIPA aqui. Aí futuramente eu vou comprar mais outra plaquinha, eu queria umas dicas suas. Pronto, tá, vocês aqui, é o meu sisteminha que eu montei, vendei os vídeos aqui. Aí, esse aqui é o disjuntor, que vai para as plaquinhas, para a placa. DPS, esse aqui que vai para a bateria. O azulzinho aqui que eu vou trocar. Eu já comprei aquele que, acho que fez até um vídeo, que é preto e raralí. O último vídeo que teve, se era real ou não, o MPPT. Comprei ele. Aí, quando eu comprei esse kitzinho aqui, veio ele, uma plaquinha, daquela de 10 watts. E veio esse inversor, que diz que é de 6 mil, mas eu não sei qual é a potência dele. Vou ter uma lâmpada aqui, né, para quando faltar. E esse cabrinho aqui que vai ir lá para a minha lojinha. E aqui, aterramento, não sei se está certo junto. E vai a bateria lá para dentro e o aterramento aqui. Aí, aqui está a minha bateria de 60 amperes, de 12 volts. Amper hora, né. Eu vou arrumar o que ela está aqui no chão. Não sei se pode deixar a bateria no chão, mas ela está com plástico. Eu deixei ela com plástico ainda. Aí, aqui eu já eliminei esse computador, a minha telinha e essa extensãozinha aqui, ó. Que eu alimento o carregador, a maquininha. Eu já eliminei e quero ver quanto é que vai dar na conta de luz. Estarei agora no dia 5 de janeiro. E quero ver quanto é que vai dar. Desculpa a bagunça, porque é uma lojinha pequena. Eu quero diminuir na conta de energia. Futuramente, eu quero comprar mais uma placa. E mais bateria. E está suprindo, né. O chão está meio dobrado. Mas está suprindo. É isso aí, Tassilis. Eu preciso de algumas dicas aí, se tem alguma coisa errada aí. Se puder aí me ajudar. Estou começando aí com off-grid. E espero que eu tenha ajudado aí o canal, tá. Me tornei membro. E você me ajudou muito aqui, tá. Olá pessoal. Aqui fazendo minha troca do controlador. E das placas. Tirando o azulzinho. Graças a Deus. Foi o começo. E agora eu vou trocar um MPPT. Que eu vi no canal. Que é esse aqui. Aí ele vai vir pra cá. Ficar aqui agora. E eu vou receber energia. Fazer 100% agora. Com esse controlador. Consegui trocar aqui o... Minha controladora. Que era aquela azulzinha, né. Agora está essa aqui, né. Que eu vi no seu vídeo. Esse MPPT real. Fiz a troca hoje. Hoje é 9 de 2 de 2025. Consegui fazer a realização de mais um sonho, né. Que é... Me dá mais qualidade a... A minha usina aqui. De energia solar. Vou conhecer o MPPT. Agora são 11 horas e 40 minutos em Recife, Pernambuco. E ela está produzindo isso aqui. Eu não mexi na configuração. Que ainda eu não sei, né. Vou ver se no seu canal tem o vídeo de configuração. Desse MPPT. Pra ver se está certo. Baixei essa caixinha. Pra dar espaço aqui. E pronto. Futuramente agora é... Colocar mais uma placa de 150. A bateria que é de 60. Até a hora. Colocar mais uma de 60. Porque o custo está alto de bateria. E também trocar esse meu inversor. Que veio. Aquele kitzinho da... AliExpress. Mas futuramente também, quando levantar dinheiro, trocar esse aqui também. Porque realmente, quando você está gostando, você quer ampliar, ampliar pra ter a capacidade máxima. Pra você economizar na conta de energia, né. Estou esperando checar a conta de energia. Pra divulgar aí. Quando eu economizei com esse mini kitzinho aqui. Uma placa solar de 150. Uma bateria de 60 pé-hora da Moura. Troquei a azulzinha. A controladora pra esse MPPT. E depois... Trocar o inversor, né. Valeu aí. Pois é, amigos. Como vocês acabaram de vir aí comigo, Robson, demonstrando seu próprio sistema. A gente já viu de cara que aquele inversor. Esse kitzinho aqui. Que é muito comum vender em sites chineses. Que promete aí 6 mil watts, 4 mil. Na verdade, é um pequeno kit. Com uma plaquinha entre 10 a 20 watts. Um controladorzinho de carga PWM. E um pequeno inversor. Que no caso do amigo, deve chegar aos 200, 220 watts. Na melhor hipótese. E achei interessante. Foi que supriu a demanda dele. Que era ali para uma iluminação em sua loja. Um computador. Uma tomada de recarga. Uma aula de monitoramento. Uma impressora. Então, nesse caso específico. Com essa pequena demanda. Ele conseguiu ainda aproveitar esse pequeno inversor. Que não tem nada de 6 mil watts. Como os amigos mesmo notaram. Já fez aí uma grande evolução. Saindo do PWM. Para um MPPT real. Onde o amigo vai tentar melhorar. A medida do possível. Com as seguintes dicas. Aí para o amigo. A primeira coisa que ele pode fazer. Comprar mais uma plaquinha aí de 150. Colocar em série com essa que ele já tem. Ligar no MPPT. E aí sim ele vai desfrutar. Do melhor do MPPT. Porque ele está com uma placa só. Com a tensão ainda baixa. Para o aproveitamento total daquela máquina. Então com duas placas. Ele conseguirá obter o total. Em seguida dobre seu banco de baterias. E logo após isso. Deu uma melhorada no seu inversor. Como sua demanda é pequena. Mas como vai ter mais disponibilidade. De banco de baterias. E aí uma produção solar melhor. Pode colocar um inversorzinho aí. De uns mil watts nominal. 1500. Para poder ligar uma carguinha mais pesada. Quando necessário. Dando que hoje a gente tem forno micro-ondas. De 1300, 1200 watts. E com um inversorzinho de 1500 nominal. Como aquele sui power. Já vai conseguir aí. Aquecer um lanche. Um almoço. Também nesse pequeno sistema de energia solar off grid. Lembrando que o consumo maior do amigo. É durante o horário comercial. Na sua lojinha. Então não teria essa necessidade toda. De acumular muita energia. Para utilizar fora do horário comercial. Uma voz aqui já falhando. Em virtude de uma gripe pesada. Que está por aqui na região. Eu vou agradecendo aí o amigo Robson. Pelo envio do vídeo. E avisando. Participem dos sorteios. Das estações de energia solar da Blue IT. Essa aqui é a próxima. Em seguida. Já deixei aqui. A cobiçada EB70S. Mais duas ali. Surpresinha para vocês. Que eu revelo no próximo vídeo. Deixa eu parar que a voz foi embora.